Fala Mariano, conta pra gente, Dom Manuel Carlos, a gente ainda tem chance de sermos Helenas nesta vida? Boa noite, Júlio, Aline, Lígia. Olha, o Júlio falou que eu tava em Miami, eu já tava com o meu passaporte aqui no bolso. Só pra te adiantar, viu? E eu quero aproveitar aqui logo pra mandar um beijo pro bebê mais príncipe de Ponte Nova, em Minas Gerais. Conhece Ponte Nova, Lígia? Conhece, não, né? Ponte Nova? Opa! Ponte Nova. Ponte Nova, já comi muito queijo em Ponte Nova, Fala Mariano. Já temos o bebê mais príncipe de lá, chamado Artuzinho Braga, que assiste a gente, é fã da gente. Como chato, bebê? Arthur Braga. Arthur Braga, você, Arthur Braga, virou o novo mascote do TV Fama. Um beijo enorme, muita cosquinha pra você. Agora vamos falar de Maneco. O Maneco tá fora aí do ar desde 2014, quando ele fez A Infamília, que não foi uma novela muito bem sucedida. Teve vários índices negativos de audiência lá, que foi protagonizada pela Bruna Marquezine, pela Julia Lemert. Vocês lembram que elas faziam mãe e filha? Pois é. E ele é autor de vários sucessos, como Mulheres Apaixonadas, Laços de Família, Por Amor, Páginas da Vida, Presença de Anitta. E aí, muito surgiu, durante essa reformulação que a emissora fez ao longo desses últimos anos, rumores de que o Manuel Carlos ou teria se aposentado, hoje ele tá com 88 anos, ou teria sido demitido. E aí esses rumores voltaram a crescer agora, nesses últimos dias. E aí eu entrei em contato com a TV Globo, ontem, e eles falaram o seguinte, o Manuel Carlos, de forma oficial, segue contratado na emissora, porém, sem previsão de trabalhos para os próximos tempos. Ele não aparece oficialmente em nenhuma escala de trabalho. Mas, como a gente não se contenta com pouco, eu fui atrás de informações para vocês. E aí, o que é que eu já tô sabendo? O Manuel Carlos vai voltar ao ar, mas no streaming, com uma série chamada Castelos de Areia, em 10 capítulos, que vai contar a história do amor entre dois jovens, uma menina no Rio de Janeiro e um rapaz de Floripa. Como é que eles vão lidar com a distância? Esse é o próximo trabalho do Manuel Carlos, que ele já escreveu, já tá pronto todo esse texto, já foi aprovado, só estão aguardando o momento ideal para lançar. Agora eu quero saber, qual será esse momento ideal? O que vocês acham? E a protagonista, adivinha como vai se chamar? Como? Helena! Pô, sabe o que eu acho? Eu acho que o Maneco, ele devia dar uma popularizada, e eu acho que isso já é um caminho, né? Só que ao invés de Floripa, eu amo Floripa, né? Não fiquem com raiva de mim, todo mundo quer de Floripa. Mas eu acho que ele podia trazer, vem, vem pra Osasco, Rio Leblon, Osasco, né? Mas sabe o que eu também penso muito nisso? Um amor ao invés de bossa nova, funk. É. Sabe um troço? É uma coisa assim, se ele fosse, se tivesse a Anitta junto com o Manuel Carlos, nesse clipe Girl From Rio, a Anitta, lembra que a Anitta, parece que ela tá lá em Leblon, com as garotas lá, a Espanema, no caso, tudo Zona Sul, lá, pra lá. Daqui a pouco, quando abre lá o cenário, vira o cenário pro Piscinão de Ramos. Eu acho que o Maneco também deveria virar, fazer esse, sabe, esse ponto de virada na carreira dele, embora, assim, quem sou eu, né, Manuel Carlos, estamos falando. Sim, você, você é a nossa estrela, filho. É, Maneco tá com 80 e poucos anos já, né, Maneco é ícone. Mas, assim, eu acho que ele realmente podia retratar, porque depois que entrou a Avenida Brasil, eu acho que deu uma ruptura na TV Globo, que as pessoas passaram a poder se ver na televisão, né. Eu sempre sonhei, óbvio, em ser uma Helena, quando a Thaís Araújo virou uma Helena. A Thaís, ela realmente, ela concretizou o meu sonho ali de ter uma Helena negra também, mas eu acho que ele poderia sim, como o Júlio disse, dar uma popularizada a mais também ali nas novelas dele. Eu tenho... É sacação, né? Eu sou mais jovem que o Maneco, mas eu tenho umas sacadas, né, cara? Eu só digo uma coisa, que ele mostre de tudo pra gente, porque quem come de tudo tá sempre mastigando. E o Maneco sabe das coisas, o mais importante é o cara voltar. Fá, Mariano, você perguntou pra gente quando você deixou no ar? Era quando a gente acha que tem previsão, né, de começar a rodar aí essa novela, as gravações. Imagina quando tiver todo mundo vacinado. Essa série de 10 capítulos, eu imagino que seja quando todo mundo tiver vacinado. Você também, né? Com certeza. Acho que tudo vai começar a rodar é quando a coisa puder. E o detalhe que eu ainda descobri sobre essa série, Castelos de Areia, ela tá escrita desde 2015. Ou seja, ele terminou em Família em 2014, em 2015 ele já começou a escrever e já entregou esse texto, ó, há muito tempo. O porquê desse adiamento e de até agora não terem lançado? Será que talvez estavam esperando o streaming chegar de fato na emissora? Pode ser, depois de um Big Brother aí, Só rapidando o negócio, só... E libera de graça durante um Big Brother, já pega um número grande pra poder vender pra anunciante. É a coisa mais inteligente mesmo. E estrear uma primeira série de 10 capítulos com o Maneco é porrada, é pante de audiência. E aí